Muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e nesse vídeo aqui eu trago duas receitas de panqueca para cachorro. Eu usei a mesma base da receita, a receita básica de panqueca de aveia. Uma receita muito conhecida aqui nossa no YouTube, tem vários canais que mostram essa receita que é panqueca de banana, mas a outra é uma inovação minha que eu quis trazer aqui para você exclusivamente nesse vídeo. Bora lá para a receita. Panqueca de banana e panqueca de inhame com fígado. Então aqui está todos os ingredientes que eu utilizei. Eu usei a mesma base da panqueca para fazer tanto a panqueca de banana quanto a de inhame com fígado. A base são dois ovos inteiros e três colheres de sopa de aveia. Você vai ver que vai dar um rendimento muito legal. O propósito dessa receita não é render muito porque panqueca é legal você comer no mesmo dia, né? Então para você e para o seu cachorro comerem, você pode tomar o café da manhã junto com o seu cachorro que essa panqueca é deliciosa, dá para a gente comer uma boa tranquilamente, tá? Ainda é fit, é light, não tem glúten, então quer dizer, tudo de bom. Então utilizei uma banana inteira para fazer uma parte da panqueca e a outra parte com um pouco de inhame e fígado em cubinho. Aqui eu quebrei primeiro os dois ovos e bati e misturei bem para ficar mais fácil depois de misturar a aveia, tá? Mas você pode, se quiser misturar tudo junto, fica a seu critério. Então depois dos ovos ligeiramente batidos, não precisa bater muito, eu só coloquei as três colheres de sopa de aveia e a base ficou pronta. Então eu deixei reservado e amassei a banana. Então primeiro eu amassei a banana, a banana prata e coloquei uma parte da massa sobre a banana amassada, né? Aí você vê mais ou menos de olho o que você quer, se você quer mais quantidade de uma ou de outra e você escolhe. Não precisa ser exatamente meio a meio, só quis mostrar para você que com uma massa você consegue fazer duas receitas. Esse foi o propósito. Aqui o meu propósito foi deixar bem natural essa panqueca de banana. Se você quiser adicionar um pouco de canela, fica a seu critério, mas não tem necessidade de colocar mel nem nada. Ficou ótima. Essa panqueca não precisou mais do que dois minutos de cada lado para ficar pronta, muito rápida. Ela ficou bem fina, então ficou, assou super rapidinho, tá? Com fiozinho de azeite na frigideira pré-aquecida, frigideira antiaderente, mas sempre a gente tem que colocar azeite assim mesmo, porque acaba queimando e grudando, né? Então foi isso que eu fiz, tá? E reservei para esfriar para o meu cachorro experimentar. Então nessa receita aqui eu utilizei mais ou menos meio inhame, tá? Um inhame, se você tiver um inhame pequeno, você pode utilizar ele todo, mas eu utilizei mais ou menos metade, os três pedacinhos, tá? De inhame já são suficientes, porque como é uma panqueca para você, para ele comer em uma refeição ou duas no máximo, não é para ficar rendendo, né? Para durar dias, né? Panqueca nem fica legal durar muito, então foi essa quantidade que eu utilizei. E esse petisco aqui, gente, de inhame que eu estou te ensinando aqui, ele é excelente para você utilizar para o seu cachorro, se ele estiver se recuperando de alguma doença, se ele tiver sofrido algum episódio de anemia, né? Passado por um período aí difícil, de perda de sangue. Então o inhame, ele ajuda a prevenir anemia, porque ele é rico em ferro, em vitamina C, em ácido fólico, né? Em cobre, então é excelente para aumentar a imunidade do cachorro. E além disso, o inhame também, ele é rico em carboidratos complexos, em fibras solúveis, ajuda no funcionamento intestinal, é rico em vitaminas do complexo B, antioxidantes e minerais, que auxilia também na eliminação de toxinas do sangue, ajuda a fazer aquela limpeza também no organismo do nosso cachorro e no nosso também, é claro. Por isso que essa receita aqui tem tudo a ver e eu quis trazê-la para você hoje também. E além disso, tem o fígado, né? Que você pode utilizar, recomendo aqui mais ou menos uma colher de sopa desse fígado picado, que eu já ensinei aqui de outras vezes no canal, essa receita de fígado, que eu só grelho ele normalmente na frigideira, na panela, né? Um pouquinho só de azeite e água e corta em cubinho. Não tem nenhuma dificuldade, não tem tempero nenhum, é só o fígado puro. Então, você utiliza uma colher de sopa de fígado. Se você não tiver fígado, pode utilizar um franguinho desfiado, uma carne moída ou então até uma sardinha em lata com baixo teor de sódio. Você também pode utilizar um pouquinho nessa receita para dar um tchan a mais, né? E aumentar também o porte proteico do petisco do seu cachorro. Então, essa massa de inhame, ela ficou mais volumosa um pouco do que a outra, porque o inhame dá realmente um volume, né? Eu achei que ficou bem, uma consistência bem legal, bem cremosa e por isso eu nem quis fazer aquela panqueca tradicional de derramar. Então, eu fiz três porções, né? Nessa frigideira, uma frigideira um pouco maior do que a primeira que eu utilizei, também regada com um fio de azeite e fiz três porções de panqueca. Dessas duas receitas que eu fiz, o meu cachorro, infelizmente, ele não curtiu muito a panqueca de banana, principalmente depois que ele experimentou, então, a de inhame com fígado, então, aí que ele não comeu mais a de banana mesmo. Eu que comi a panqueca de banana, ficou maravilhosa. Então, por isso que eu só estou mostrando aqui para você a panqueca de inhame com fígado. Então, eu cortei, assim, cada pedacinho em três, quatro pedacinhos, mais ou menos, e ofereci para o meu cachorro, num lanche, uma porçãozinha de três ou quatro pedaços, tá? Não mais do que isso. Então, no café da manhã ele comeu e entre o almoço e janta, também ele come um lanchinho. Então, eu ofereci esse lanchinho para ele, tá? Ficou muito bom, muito legal. O cachorro amou. Muito obrigada por investir o seu tempo nesse canal, com esse vídeo. Muito obrigada mesmo pela sua companhia aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.